A ExpoLima acolhe este fim de semana a 11ª edição do Verde Noivos. Naturalmente que esta é a 11ª edição. É seguramente uma das feiras que tem maior força no contexto do projeto em época baixa, ponto de lima e alta, porque é uma feira que tem aqui um conjunto de atividades muito transversais à economia, ligada aos noivos, e aos eventos festivos. Obviamente que este ano, com o facto de estar num novo espaço, esta feira tem muito maior dignidade, tem maior qualidade, como aliás temos tido a oportunidade de apreciar nesta visita que estamos a fazer nesta 11ª edição. Isso naturalmente é muito importante para nós, significa que este investimento que nós fizemos em Ponto Lima é um investimento com retorno para a nossa economia, porque este é seguramente o objeto essencial deste investimento, e obviamente que se constitui como mais um fator de atratividade para o Conselho de Ponto Lima. Dezenas de expositores apresentam as mais recentes novidades para quem está a pensar dar um grande passo. Nós desenhámos o vestido, temos os tecidos, e fazemos o gosto da noiva, não é? Um dia único. Mas agora elas quase sempre já trazem as ideias, não é? Depois as ideias delas e as nossas, e fazemos o vestido único. É único, elas podem correr de uma ponta à outra que não encontrem igual. Nós temos várias coisas a nível de, mesmo roupa, como podem ver, vestidos, fatos de noivo, para meninos das alianças também temos, mesmo para os convidados, apesar de não trazermos cá muita coisa de género. Temos roupa para os convidados, para homem e mulher. Trabalhamos também com fotografia e vídeo. Portanto, temos quase tudo para o casamento. Porque recebi o convite, e noivos é que acaba sempre por ser muito romântico, muito especial, muito elegante. E claro que fizeram o convite e aceitei com todo gosto. Ponto Lima, sou sincera, é a primeira vez que cá estou. E estou muito impressionada, é muito bonito, tenho pena de ainda não ter vindo cá antes. Estou em falta com Ponto Lima, mas quero vim cá mais vezes. Realmente estou muito encantada com este sítio. Esta feira, acima de tudo, vejo como mais uma oportunidade de voltar a Ponto Lima e realmente trabalhar nesses lugares. É sempre um privilégio para quem vem dos grandes centros urbanos. Cada vez que chegamos aqui, basta irem agora ao meu Instagram, ao Facebook, já está um monte de fotografias daqui do Rio e tal. E as pessoas todas a perguntar, onde é que é, onde é que estás e tudo. Ou seja, é sempre muito bom podermos estar a exercer as nossas profissões em lugares destes, que em regra geral fazemos fechado dentro de estúdios, em cidades ou salas de teatro. E pronto, é bom. Quem me dera que fosse assim. Teatro ao ar livre aqui, quem sabe. Desfiles, workshops e muita animação musical são alguns dos ingredientes deste evento.